Oi, filho, eu não sei te visto. Oi, mamãe. Como é que você tá? Tudo bom também, graças a Deus. Eu quero saber do meu futuro, hein? Se eu for saber do meu passado, eu vou pra prisão. Tá de quê? Porque meu passado me condena. Mamãe, assunto sério. Pablo, agora que tu tá nessa vida agora de vidente, essas coisas que tu adivinha tudo, ajuda a tua irmã, eu vou conseguir engravidar? Fica tranquilo, pelo que eu tô vendo aqui vai acontecer em breve. Ai, não acredito. Sério, menino ou menina? Vai ser menine. Tá? O gênero, ele decide depois. Tem que decidir ele. Ah, tá. Então assim, tu consegue prever assim qual o nome que eu vou chamar meu filho? Brity, sendo filho de quem é, que eu posso dizer que essa criança vai vir diferenciada. Eu sabia. Ah, vai ser diferenciada. Vai ser uma mistura meio que Anitta com Neymar, que aí já cai e já sobe rebolando. Ô, mulher, tenta um tempo. Respeita aqui o meu jogo aqui, minhas previsões. Desculpa, queridinha. Pablo, se concentra aqui. Parando sério agora. Fala, Brity. Fala, Brity. Parando sério, irmão. Me ajuda, que acho que eu não consigo engravidar. Porque o espermatozoide, ele não é bobo. Aí eu vou fazer o caminho do espermatozoide. Eu sou o espermatozoide, tá bom? Eu estou vindo no canal Peniano do Vilso. Apertadinho, porque é bem fininho. Agora eu tô quase contando aqui, ó. Eu tô quase aqui no prepucinho dele. Eu tô de cara contigo. Ai, 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 volta, volta. Olha, tadinho. Sabe onde eu voltei? Pro saquinho dele. Ah, mamãe, eu vou ficar maravilhoso. Ela é boba. Ah, Brity, ela é boba. Podemos falar sério novamente agora? Claro. Que isso aqui não é uma brincadeira? Sim, sim. Não, isso aqui é um bagulho sério. Será que não tinha uma coisa assim pra tu fazer pra mim? Será uma coisa de vibração? Uma oração? Uma reza? Uma mandinga? Um e-box? Assim, pra eu conseguir pegar filho? Eu acho que é o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Como é que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você vai pegar um sapato, filha. Um sapatinho de criança. Você vai encher de folha de clispum. De clispum? Você vai pegar e vai trancar dentro do seu armário. Dentro do armário, você vai rezar pra ser um Cosme Damião. Só tira quando a criança nascer. Eita, o que que houve? Não sei. O que que aconteceu? Ele veio pra mim, mas eu já mandei o olho. Ah, não. É da mamãe. Até nisso ela se meteu, Brity. Não esquece. Armário. Guarda dentro do armário. Não, não, não. Tá tudo aqui, ó. Anotei aqui. Vou fazer agora. Vai, então. Acho que é dom, mamãe. É dom, com certeza. Isso. O que que essa mulher tá fazendo no meu banheiro? Do nada. Cadê o papel higiênico que lhe pedi, minha mãe? Não tinha. Como é que você secou, moça? Toalha. Toalha? De rosto? Poxa, quando eu escovo o dente eu saio com o rosto lá. É... Vai me atender ou não vai? Claro, eu só tava só esperando você molhar o biscoito. Eita! Como eu sou bandida. Olha só! Tô vendo um negócio ruim aqui. Teu marido tá com outra. É horrível. Quem vive de amor é motel, amor. Amor é igual o capim. Ele vai crescendo, vem uma vaca e come. Olha só, mas eu tô vendo coisa boa. Tô ouvindo algo. É uma buzina. Tô vendo um padeiro na tua vida. Querida, padeiro não serve pra nada. Eles amassam, amassam, amassam na hora de comer arroz, coa. Olha só, a previsão tá encerrada por hoje. Pagamento em dinheiro. E se você puder, por favor, deixe aqui a sua conta. Os três digitais de tudo cartão, validade. Aí é tarde pra depois. Cadê o Cráudio? Cadê o Cráudio? Cadê o Cráudio? Ai, Abigail! Levanta a sua vaca! Ô, amor, um choço a mãe falando de mim? Algum problema? Quer falar comigo? Tá tudo ótimo. Só queria ter você por perto pra servir de colírio pra minha conjuntivite. Ô, amor, um choço. Eu quero um quarto com ar-condicionado, sabe? Porque eu preciso descansar minha pele. É, vai descansar na caixa d'água, vai. Você prometeu, dona Graça. Ah, prometeu o quê, palhaça? Ah, gru-gru-yayé? E aí, como é que é? Ah, vai querer cair na mão? Então, vambora fazer a porrada! Tá achando que eu tenho medo de tu? É ruim de eu vacilar, hein? 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 Agora não, mãe! Agora não! Mãe, tô contigo e não abro. Pois é, Sarajane, mas assim, briga não leva em lugar nenhum. Ah, é? Ah, eu vou logo avisando, hein? Se tiver briga, eu não vou segurar ninguém. Vou dar logo um murro, meu irmão. Que isso? Pai do garu, a gente não é bem-vindo aqui nessa casa não. Vamos embora? Não! Pera aí! Pera aí, Graça! Graça também não é assim não! Graça, presta atenção! Presta atenção! Os filhos crescem! Isso! Criam asas! Isso! Vou! Para longe dos seus ninhos! Concorda comigo, Abril? Meu Deus! Que maravilhoso! O que que é isso? Comprou? Comprou? Comprou contra mim? Ó, vocês estão fazendo... Não, Graça, pera aí! Calma! Não fica cedo, mãe! Não! Eu tô muito nervosa! Calma! 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 Calma, respira! Eu tô com você, tá bom? Calma! Eu já não gostava dessa daí mesmo? O que é isso? Ai, gente, eu tô vivendo um dilema, porque assim, eu não sei de que lado eu fico. Eu adoro as noivas, sabe? Eu adoro brigas mesmo! Tô louca pra dar uma porrada, né? Para amarraia! Para amarraia! Não, porque vai querer me bater! Não, porra! 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 Calma, eu tenho um convite! Eu tô passando pra porra! Ai! Ô, Michael! Olha só! A gente esteve pensando, né? Então a gente achou que você... Que você pode dar... Dar uma ótima daminha de honra no nosso planeta. Oh! Miguel, para! Você tá mexendo com coisa séria, Miguel! Isso é um sonho pra mim, Miguel! Eu posso escolher tudo, vestido, almofadinha da Aliança, tudo! Claro! Quem é que sempre foi meu estilista? Você! Ai, meu Deus! Eu tô muito emocionada, Miguel! Eu vou agora mesmo no Mercadão fazer uma pesquisa de preço de tecido, tá? Tá bom! Sou! Quer ir comigo? Eu quero ir porque o clima, assim, tá muito pesado aqui, né, mãe? Mas olha, força! Olha só! Eu também queria ser daminha junto com o Michael! Posso? Não! Que a dama, né? A noiva do Chucky! Amor, vamos embora! Vou embora! Vou embora, sim! Tchau, amiga! Amiga é um cacete, rapaz! Vou embora também, tá? Também vou embora! Ai, caiu! Tchau, querido! Ai, eu vou embora também! Tchau! Ai, meu irmão! Ah, qual foi, meu irmão? Eu vou embora também! Oi, gente! Olha quem chegou! Olha, trouxe aqui todos os ingredientes pro churrascão de casamento! Tudo aqui! Carne, linguiça e coração! É, berinjela, cenoura e pepino! Olha aqui, eu tenho uma horta orgânica em casa, de repente eu só posso trazer a berinjela, o que você acha? Ah, eu quero! A gente não precisa da tua ajuda não, tá bom, Claudio? Não precisa não, tá? Eu quero sim! Pode trazer a berinjela assim pra tia, pode sim! Trarei a berinjela pra você, sim, senhora! Ué, mas não tá na mão? Qual foi? Você se cuida porque eu já perfiquei na minha cabeça que tu tá querendo andar na minha bicicleta! Tá percentil no mundo! Você tá percentil no mundo! Eu não quero andar em bicicleta de ninguém, não! É isso que é sua bicicleta! Dá pra ver! Ai, eu sou bela! Eu vou acabar! A varinha de morango preferida! Ai, meu Deus, o Fábio tá tão bonitinho, podia jogar rosca, ele tá igual o Buda! Ai, eu vou parar de chorar que eu não tô aguentando mais! E se ele desaparecer, hein? Se ele nunca mais aparecer de volta? Mas eu vou fazer uma promessa que se der certo, se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sara vai pro convento, que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém! Ah, não! Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão! Eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém! Tu já não pega, porra! Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa! Todo mundo vai cumprir! Ah, é? Pera aí o seu chão, Santinho! A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa! Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo! Ah, tu é bonitona, né? É! Eu fico seis meses, tu fica uma semana! Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer! Gente... Só um minutinho, acabei de receber um SMS aqui, que foi dada a notícia que oficialmente o Pablo foi dado como desaparecido! Ah, não! Meu Deus, não! Ai, me leva com ele, não! Poboi, calma! Eu quero que eu te dê com a corda! Mãezinha, tem uma notícia boa! Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas! Pode fazer uma notícia. justifying e galera, né, com as danças... Mentira, pegar! Olhando o decote dela Tá de ouro na cintura da cintura Tá de ouro na cintura da cintura Tá de ouro na cintura da cintura Nova loura do tchan É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé Tá vindo, tá vindo Tá vindo, axé Olha só, gente, é sério Agora como é que a gente vamos descobrir Se o Pablo realmente vai estar aqui Pelo cheiro azedo dele Gente, quem é? Eu senti um sinal aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, gente Eu tenho medo dessas coisas Ele deu o sinal Deu o sinal Quem dá é você, não bote eu nessa jogada não Viu? Sai aí Ai Fez só um burro ou sou ignorante? Olha aí Vabro Ih Vabro 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 Mamãe, não morri não Eu tô bem, eu tô bem Deixa eu te tocar Tá bom, mamãe, eu tô bem Eu tô bem Tá vindo porra nenhuma, cara Tá que agora que o governo ia pagar Se tiver morrido vai aparecer A porra Sacanagem Será que eu vou sumir contigo, meu Deus O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não, tá grande pra cacete vai dar um trabalho Sei que eu faço Ai, que bom, que bom Porque eu tô com fome, hein Toma uva Quer rosquinha? Minha rosquinha tá macia Falei só dessa aqui na sala Que foi? Já te falei que eu não quero tuas amiguinhas aqui, hein Já te falei que eu não quero a Samara Língua de Espora E nem a Natasha, a Rafa Tasha Já falei, hein São minhas amigas, estamos descansando A gente tava fazendo uma reforma lá no Puxadinho Esperando o tiroteio passar, só isso Ah é, né, sapatão junto, a reforma é pelada Ainda bem que a gente criou uma pelada aqui agora É ser maneiro pra caraca, reveladora O que é isso? Ai, esse pé, garota Se vocês quiserem uma perada Eu tô tranquila, quem vai vir? Quem? Ai, Samara Meu irmão acabou com a batata Olha, Samara, é meu número, tu viu? Pega ela todinha Tu viu? Saíram e correram, eu quero tudo com vergonha Olha o que fez com a tua sala Ah, deixa, deixa essa revaca Gente, mas a Maruca jogou as batatas todas pra cima Tá bom Tu vê, tu viu, né? Teu poder, né? Tá Elas preferiram o tiro do que o teu nu Dona-se, Dona-se Aqui, deixa eu te perguntar Fala Tu mudou de time, é? Aqui, ô Marra Não é que eu Seja um caso de ter mudado de time, entendeu? Mas assim, tô jogando em todas as posições, querida Tá ruim pra mim Não, tem que expandir mesmo No caso dela, expande pra poder abrir pro jogo Agora, olha só Falando de expansão, vamos arrumar a casa Vocês estão sabendo, né? Ai, a senhora E você, mãe? Vou descansar minha pele Porque o morro tá com o dono novo Não sei ser solteiro Sério? Tô precisando de tomar uma piscolagem Quero conhecer a HK HK, 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 HK Ele tá vendo como eu tô descendo Tá querendo, tá sozinha Ele tá vendo como eu tô descendo Vou aproveitar, vou pegar meu sol Ah, nem vem, Brite Vai assustar o sol Quem vai ser o dono do morro? Quem vai ser? Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, Tanário Ah, você vai ser o dono do morro Não toma conta nem da tua vida Vai cuidar do morro Por favor Eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia E a gente tomou o morro Dominamos tudo Meu Deus O que é isso? É sério, Pablo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão Eu vou correr lá dentro agora Conta pra minha mãe Conta pra sua mãe Ai, papi É a nossa mãe É a nossa mãe É a nossa mãe Vai Eu tô empolgado Ô, 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 ô Pablo Ih Pablo Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também Ah, parou Tá namorando, virou dono do morro Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui Hum? Eu vou virar bandida Hã? Por quê? Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho Nem pensar Eu não quero ver filha minha presa na cadeia, não O que é isso? Não, mas ela não precisa Porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem Ô, Marraia Tu tá falando muito, hein, Marraia A minha mulher já é rica, pô Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canário O ex-marido dela era dono lá do morro do Serol Hã? E como é que é o nome dela? Terezinha Terezinha? Terezinha? Ah, Marraia, olha só Vou te falar Quando eu te vi entrando ali, ó Subiu uma parada aqui em mim Ô, Marraia Subiu nada Que tu não tem nada pra subir Tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o canivetinho aí do Pablo Aqui, ó Ó Ó O Pablo falou que tu era o rica Tu é rico mesmo, Cartier Tu faz um vai que cola, né? Ah, é É verdade Muito prazer, meu nome é Briste É Calma, calma Calma É que veio a ser muito perto Foi perto da depressão É É assim mesmo, Cartier Minha presença é muito marcante As pessoas demoram a acostumar Eu que vi nascer até hoje não acostumei Olha isso Com licença Vai lá, rapaz Eu quero me apresentar pra você Olha, muito prazer, moci Espero que você esteja gostando aqui da nossa comunidade Uma coisa que eu adoro é comunidade Ah Agora eu não gosto de cheiro de cachaça na minha cara Pois é Meu amor, meu benzinho Vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você a casa mais vigiada do Brasil Não tô acreditando que eu vou estar no Big Brother Tô doida pra entrar debaixo dos lençol, mas dorme O papo vai virar dono do morro? Tu vai ver só Vou ficar enjoada pra cacete Tu merece, mãe Tu merece viver esse sonho mesmo Aham Agora eu fico aqui pensando E se ele não... E se ele não ajudar a gente, mãe? Eu faço-lhe uma macumba pra aquele filho da p... Olha, tá O quê? É o filho Não, macumba eu não posso fazer também que eu fui pra igreja Agora eu não tô fazendo macumba, né? Mas não tem problema não Que eu faço um jejum na intenção dele Eu faço-lhe uma oração Mamãe Que no jejum eu passo fome Mas ele passa fome... Eita porra Mamãe Ah, papo! Ah, filha... Ah, filha... Ah, cadê a barriga que você vai? Que orgulho, né? Tem um irmão agora defendendo os nossos interesses na comunidade Que interesse Que orgulho Aos interesses do meu bolso Falar nisso, filho, queria até falar contigo Tô tão preocupada, sabe? Porque... A gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida Mãe Não tô te agorando Mas se der uma merda vai que... Vai que... Se acontecer alguma coisa contigo Credo, mãe Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro Mamãe, relaxa Fica tranquila, tá bom? Que eu sou bandido com currículo longo Eu não tenho esses negócios Só o currículo mesmo que é longo Porque a pistola é de estar ali Aí, 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 aí Mamãe É com ela que eu vou passar todas as minhas informações A minha pichuquinha, mamãe Eu tô namorando Namorando? É isso mesmo Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá Vem cá Calma, mãe Que eu demoro nove meses Carregando esse mamute aqui Pra tu falar Pra falar que ela é dona de tudo, porra Que porra é aça? Só um chatinho, cunha Que eu vou falar com a minha mãe aí, rapidinho Pai, fala Mãe, pelo amor de Deus Segura tua onda pra numerar o negócio Enumerar Merar de mel Merar Merado Merar Vai fazer fono, porra É Oh Ah 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 É pra você se sentir em casa Não, mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa feia nunca, não É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Fábio? Que nem tudo, mãe A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva Pai, Lerdo Pai, não fala isso da garota não Pai, não fala isso da garota não Eu e deixa a garota Ela tem uma beleza Um bocado diferente Tem uma colega minha que tinha beleza igual a ela Jogou no bicho, ganhou um dinheiro Os homens ficam arrundiando atrás dela Eles ficaram se matando pra ver quem ficava com ela É impressionante Porra, fica aqui comigo, gostei É que eles também é muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as piranhas colam em cima Dá licença, saco Tá falando de mim? Ô, 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 ô Meu amor Relaxa É que a minha mãe Ela é uma benção de Deus Com o toque do... Ô, parrinhinho Nossa Olha aqui, ô palhaço Tu não vai falar de mãe não, tá entendendo? Porque essas vagabundas elas vai, elas vão embora Agora as mães elas ficam, porra Isso é verdade Ô, ô Ô, buzonga Cadê o... É quem que é a coisa mais fofa Se a sogra não é a coisa mais fofa iluminada? Adoro sogra Toda das minhas sogras eu sempre amei É, deitadinha naquela mesa de mármore Lá no cemité do Murundu Ô, 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 ô Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha Você tá me irritando Dá raiva essa coisa de apelido de casalho A pichuquinha, a pitocona aqui Você tá falando alguma coisa? Não, ela tá... Sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela Ah Foi isso que ela falou Ai, eu gosto de moela, Brit Ai, Brit Eu bem gosto de moela Ela falou disso comigo não Falou Falou Ih, pior que ela falou mesmo Ela acabou de falar isso Falaram? Eu gosto de moela Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo Vou deixar aqui tudo do meu jeito Ai, vai ficar lindo Vai Vai ficar uma graça Ô, 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 ô Maninho, vem cá falar um negócio contigo Ah Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do puxadinho Só pra melhorar meu desempenho sexual? Tá ligado Reflex Meu Deus de si Não vai ter espelho, tá? Tô querendo espelho naquele puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão Agora quente vai dar valor hoje à minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar Ô, Gerson, fala um negócio contigo, sogrinha Tu não acha que depois de 14, filho, tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim Por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que... Meu bem mais precioso Porque eu quero fazer uma hidromassagem Porque eu quero botar um jato Porque sabe que um macio Já não coisa, mano Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, né? Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato Porque o jato já vem na bochechona Que nojo, mano Eu vou querer um jato também Tá bom Nossa, nossa casa vai ficar top Não Faz estatística Pra nossa casa ficar top Essa casa ficar top Só com o Luciano Huck Lá do Cilar Olha aqui Eu ainda ia falar Se Jacque vai falar com o seu Luciano É... Pede só coisa do bom e do melhor Eu queria pedir pra ele materiais como Ardose Cômoda de mogno E porcelanatos Que eu quero Pra ele é sapo Isso aqui vai ficar do meu jeitinho Vai ficar do jeito que eu quero Sabe por causa de quê? Eu quero dizer? Que eu vou morar aqui com vocês Caramba, Teresinha Vai morar com a gente A alegria dEle Não Tá alegu, irmão Tô aleguinha Vai pra lá Vai passar pra ela pra falar com meus filhos Ih Será que eu quero fazer, irmão Tá aliássia Essa aqui tá no meu nome, ó. Pois é. E aí, eu vou ter que venha aqui. Fala. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favela, e na favela é tudo invasão. Garota, que tu fala de invasão, eu só lembro de quando o Tizinho me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de Tizinho? Nada a ver agora? É... corno. Corno, homem babaca tem que ser corno. Corno, é maneiro também, né? Ele não é isso não, para de bobeira. Ei, vocês gostam de fazer inferno na relação dos outros. Mô, Tizinho já foi. É igual comida de antioche, era gostoso, uma delícia? Era. Marquei e mando, agora é você, Tizinho. Tá debaixo da terra. Tê, 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 Tê. Sabe, outro dia eu almocei debaixo da terra. Sério? Aham. Deu net com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre. Eu vou botar de um tudo, vou botar tudo, vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrega um lustre de pierce íntimo. Sério, sogra, você tem ouro? Não, é de biju. Mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio parece quilate. É que eu tô cansado, não vai me oferecer pra sentar não. Opa, peraí, calma aí. Ih, tá mexendo nas minhas gavetas? Mexilhãozão? Fumega, fumega aqui. É que não tem mulher não? Ixi. Fica assim desesperado pra pegar todo mundo? Ixi. Eu, hein, dá-lhe certo. Fecha essas pernas. Olha aqui, eu não tinha te chamado pra sentar porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau? Ai, ah, ha, 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 ha. Mexeu no pau do sofá. E adoro pau do sofá solto. Ai. Eu também me divino, sabia? O que é isso aqui? É comida, hein? Mãe, fala pra... Você tá grávida mesmo? Eu não sei, filho. Parece que às vezes eu tô, às vezes eu acho que eu não tô. Porque, sinceramente... Ó, chutar não chuta, então o sapatão não é. Não é. Claro que não é. Aquelas é a mais agressiva, entendeu? Eu não sei. Tá confusa, não sabe. Olha, eu não sei o que eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. A geladeira lá de casa tá igual a minha conta bancária. Zerada. Ai, ô, sem humor. Sincera, mas vai trabalhar. Não, não. Vai trabalhar. Para, mãe, não posso. Eu tô com fome. Eu com fome, eu fico fraquinho, sem forças pra trabalhar. Vai pra se esfregar no fraco e tu não perde as forças, né? Prioridades, mami. Prioridades. Meu Deus do céu! Porra! Porra! Não para com esse tiro, esse inferno desses tiros. Eu não me acostumo. Como? Se não é comida, o que que tem nessa bolsa? É isso aqui, ó. O que que é isso? Tu não tá sabendo? Que vai ter a promoção daquele mercado. Mercado Família. Gente, mãe, mas tem que vestida assim. Claro, porque o Mercado Família, nossa, parece família quando se reúne. É, tiro, porrada e bomba. Ó, é verdade, hein? A minha ex, ano passado, ficou um mês sem andar por causa de uma peça de picanha. Também, né? Com a tua peça de picô. Eu cheguei água aqui um pouco. Amor! 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 Meu Deus, que saudade, filho! Saudade. Caramba, tá forte! É que eu tô malhando, tô malhando! Não, eu falei forte querendo dizer gordo, tá? É pra não ser gordofóbico eu falei forte, tá bom? Não mexe aí, não mexe! Que dinamitizinha é essa aqui? Não tem nada aqui, não tem nada! O que que é isso? Pabllo! Pelo amor! Caramba! Meu Deus do céu, o que que é isso? É minha fantasia de carnaval, carnaval tá aí, né? Como assim o carnaval ainda falta muito, Pabllo? Pois é, menino, o ano passa a gente nem vê, não é verdade? Tá aí, daqui a pouco tem até bloco! Bloco? Com fantasia de homem bomba! Ô Pabllo, tu foi demitido da prisão? Não, não sou demitido! Peguei uma folga só! Olha aqui, Pabllo! Volta pra lá! Aqui fora tá mais perigoso que lá de dentro! Eita! Olha aqui! Abaixa! Abaixa a gente, olha o cheiro, não tem medo não! Não, esse daí é só traçante pra colorir a comunidade! Pabllo, lá na cadeia pelo menos tem comida, aqui em casa não tem nada! Eu mesmo tô pensando em fazer alguma merda só pra ser preso! Pra quê? Tu acha mesmo que pobre favelado precisa fazer merda pra ser preso? Eu, hein? Se ele se esmare com a tua cara, tu já é preso! Eu vou entrando que eu tenho que usar o banheiro, beleza? Tá! Usa o fósforo depois! Eu tô indo lá também daqui a pouco! Ô dona Graça, cuidado no mercado que aquilo ali tá uma zona de guerra, hein? Que o mercado tá o quê? Uma zona de guerra, até um campo de guerra! Ah é, amor? Eu moro na favela! Campo de guerra pra mim é jardim de infância! Mãe! Tô avisando! Ô mãe, eu vou ficar por aqui e tapear a minha fome aqui mesmo, tá? Ih! Vai comer de graça? Ó, não vendo fiada aqui não, hein? Ih! Vou mostrar pra vocês! Viu só! Viu só! Bebeu muito! Viu só! Não, deu pra tirar conta aqui! Quer que eu conheça isso aqui? Quer que eu conheça bicharinha? Ui! É a porra! Levanta, ô curupira! Ah, pra porra! Feste tá rolando! Feste tá rolando? Eu chilei aqui do nada! É, pode prender esse daqui, ó! Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feioura! Você é bonita, né? Ô, Putinha, para de rir! Você tem autoridade... Tem autoridade aqui? Desculpa! Alec, é... Tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe! Você, ó! Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade! Ô, minha senhora, nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora, hein? Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar! Obrigado! Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando! Não pega a água dela, não! Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido... Olha, não faz nada, nem encheu uma garrafa de água! Eu encho sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa! Queria agradecer e a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foi anunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai! Ai, mãe, ai, mãe... Ai, porra! Ai, porra! Ai, pavor, pavor! Ai... Olha, gente, sabe o que eu fiz? Mas eu comi todos os salsichões que o Pablo estava vendendo aqui na festa. Salsichão? Ih, rapaz, agora você vê. Eu sou o Pablo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim. Esteja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Bota o azeite pra casa. Coração. Olha o meu filho. Que isso, que safado. Não faz com que o meu filho ou meus filhos são meus bem mais preciosos. Calma aí, o cacete. Ele é forte. O que você varou? Meus filhos são meus bem mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Nossa senhora, eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. Seu maior bem. Benzinho tá seu. Não, leva ele. Vamos levar, senhora. Pelo amor de Deus, só segura direitinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma aí. 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 Calma. Calma aí. Calma aí. Tenho que, por fim, pô! Deixa pra arrasar, pô! Lá só peixinha, pô! Qual foi isso. Leva pra você levada mamãe! Oh, mãe! Leva chorona por você levando essa chorona! Calma, mamãe. Respira fundo. Você já sabe que eu sempre volto, pô. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá volta, tá? Minha parte. Parte? A senhora também é cúmplice? A senhora também? Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Pra ajudar, seu vagabundo! Seu putão! Esse deu joelhada, deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vambora. Olha aqui, mas também te falei pra meu filho, não. Tá? Não gostei quando você vai bater o Neide também, não. Porque sou eu, porque sou mãe, tá? Porque ele me dá um monte de presente, tá? Tudo lá de cá, foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, home sent, o micro-olio, a voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, vou pegar. Agora já passou cinco anos, já caducou. Tá? Com a minha gente senta. É, televisãozinha, home sent. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, Blô, manda beijo pros meninos. É, menos é mais, hein? Pronto. Né? Chegaram as fotos aqui. Chegaram as fotos? Ué! Esse foi o rapaz que me recebeu no funicular agora há pouco. Eita! Eita! De novo. Boa! Comi feijão fradinho, não pode. Fradinho. Fradinho? Olha só, você conhece essa pessoa? Não. Você conhece? Nunca vi mais gordo. Não, não conheço. Só vê, só vê, só vê. Não, a menor ideia, gente, de quem seja. Agora, eu fiquei aqui falando de mulher pra mulher. Eu fico pensando que a mãe vê isso e não dá uma lição, uma corrigenda num filho desse. Mas eu acho falta de emoção. Entendeu? Espera aí, não é ele que está aqui nessa foto? Nessa foto. Essa foto aqui não é ele? Deixa eu ver. Eu tô sem óculos, eu tenho miopia. Não. Deixa eu ver, mãe. Não, não. Ô, mulher! Tu tá baruca? Com quem? Claro que é o Pablo, é meu irmão. Foi tu que bateu essa foto dia das mães. Meu Deus, porra. Cala tua boca, cão. É que eu tenho... É que desculpa. Agora é que eu tô com 14 filhos, né? Às vezes eu confundo quem é quem. Desculpa. Não, tô na luz de milhões de desculpas. Esse não é o Pablo. Deve estar acontecendo algum engano. O Pablo que a gente conhece, ele é correto, ele é zen, ele é calmo, ele é honesto, ele é do bem, ele é tão querido. Ele é praticamente um Buda. Ah, que Budinha marido! Eita! Ah, então você tava aí, né, seu marginal? Que isso, brother? Que isso? Eu sou um cara da paz. Que isso? Cala a boca. Não fala mais nada. Eu vou telefonar agora mesmo pra minha operadora e ela vai me dizer a localização do meu celular. Ai, deu ruim. Oi? Ai, deu ruim. 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 Vem cá. Tá pensando que vai aonde? Tu me largou aqui o dia inteiro. Então agora pode voltar pro teu serviço. Geralda, tu tá achando que manda em mim, Geralda? Pelo amor de Deus, meu. Eu tenho liberdade. Eu aproveito da minha liberdade. Tá dizendo que o celular tá bem pertinho. O celular tá perto? Tá muito pertinho. Meu Deus do céu. Tá pertíssimo. Ai, olha só. Tá aqui de cima. Olha só, eu sabia disso. Eu vou chamar a polícia. Da cadeia você não escapa. Ah, senhora que pensa, querida, que ele não escapa. Já é a quinta vez que ele fugiu de lá. É verdade. Ele já tem passagem pela polícia? Passagem, querida? Ele tá com milha, com murada, de tanto que ele vai e volta. E você fala assim, com essa cara mais tranquila do mundo? Querida, uma coisa que essa menina não tem uma cara tranquila. Olha isso. Eu vou pegar minha bolsa. Não, peraí, peraí. Dona Lurdinha, que isso? Não toma um café ou uma água antes disso? Eu te dou uma massagem, um banho. Quer fazer um pips ou um pix? De repente, hein, antes? Sabe o que eu quero fazer? Um boletim de ocorrência agora mesmo. Vou buscar minha bolsa. Vou te segurar, não. Ah, se ela vai pegar a bolsa dela, eu vou atrás. Não vai pegar meu cível. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus. Coloca a mão na consciência. Na consciência. Pelo amor de Deus de merda. Ai, já caiu. É o meu futuro, sabe? A única coisa que eu vou fazer agora é botar o nome de vocês na ficha criminal da polícia. E esqueçam o patrocínio. A minha marca é super conservadora, preza a moral e os bons costumes. Eu nunca me envolvi em nada assim na minha vida. Cínica! Eu vi a sua galeria de fotos do seu celular. Tá bom, ô lurdinha? Anderlinda, gatinho, cinco e sete bolador. Mentira! Cinco e sete bolador. Tá rindo! Ela gostou! Tá achando que eu não vi aquele negócio de perna, doze perna e tu não sabe o que é furo de bico, o que é furo de umbigo, o que é furo de... Tá? Uma suruba, galera! A putona gosta de suruba! Também é! Tá bom! Vamos fazer o seguinte? Eu não vou fazer a denúncia. Ok. E vocês vão esquecer as fotos. Ó, esquecer, esquecer, eu não sei se eu consigo não, viu, lurdinha? Mas eu vou fazer o meu esforço. Quero ver! Bom, eu tenho que ir. Eu tenho uma reunião importante com o meu financeiro. Eita! Agora vai botar na caixa registradora! Tá na luz, hein?